Vamos falar hoje sobre pedais de drivers e ruídos, que é um tema muito recorrente em relação aos guitarristas. Olha só, aqui eu estou usando, tenho quatro pedais, três pedais de driver e um boost aqui. Tem esse aqui que é dois canais, ou seja, duas distações, overdrive mais uma distação aqui e o boost aqui serve para empurrar os três. Então é o seguinte, você pode ver que também não estou usando nenhum noise gate aqui, não tem noise gate nenhum no meu set aqui, por quê? Porque eu não tive necessidade, ou seja, eu fiz algo aqui que parou os ruídos, veja aí, comprove, esse pedal está ligado aqui, eu estou sem as mãos na guitarra, pode ver, mesmo assim não está produzindo nenhum ruído. Vou ligar aqui no outro canal, que tem mais distação, olha aí. Então, qual foi o segredo aqui para você ter uma cadeia de pedais com distorção e não ter ruídos? Primeiramente, começa a dar guitarra aqui, porque se você tem uma guitarra extrato, ela usa captador de bobina simples, o single coil, então ele costuma dar ruído, na verdade. Tem umas novas guitarras, mas são caras, geralmente, né, que já desenvolveu um sistema que o single coil agora não tem mais ruído, mas as emagadoras, a maioria das vezes, né, se você compra desde uma guitarra mais barata a uma fenda americana, geralmente tem ruídos, ou seja, são aqueles usos característicos de 60 hertz, né, que fica ali. Mas eu aqui estou usando um Lisboa, né, com captadores duplos, que são captadores hambúrgicos, tá aqui, ó, lá. Então, esses captadores aqui amenizam bastante o ruído, né, captadores de qualidade, bom. Mas aí, primeiramente, o que é que mais conta aqui pra você ter um set sem ruído? É blindar a guitarra, você tem que ter uma guitarra blindada, né, blindada, depois você tem que ter aqui uma fonte boa, né, fonte para os pedais, né, eu falo isso aqui exatamente pra quem tem pedais, porque os pedais geram mais ruído muito mais do que pedaleia, né. Então, aqui no meu set, né, minha guitarra blindada, né, quer dizer, na minha configuração inteira, a minha guitarra blindada, né, temos aí uma fonte boa, cabos de qualidade, né, e os pedais aqui são pedais razoáveis, bom. E outra coisa também, aqui é aterrado, né, aqui tem o terceiro pino que a gente aterra ali pra parar o ruído. Você pode ver que eu toco um driving e não dá ruído nenhum. Quer dizer, um pouco, mas é razoável. Vou ligar agora aqui o booster, empurrando esse pedal aqui. Se você passar, olha aqui, liguei o booster. Olha aí também, o máximo de ruído consegue produzir isso aí, não incomoda, não precisa comprar o noise gate pra colocar aqui, ó. Vou tocar pra vocês verem. O ganho aqui já tá um ganho alto. Aí vou ligar agora os dois pedais aqui. Outros dois, esse daqui, ó. Ganho alto também. Porra, ele com booster. Olha aí, olha o máximo de ruído que consegue produzir. Então é isso aí, pessoal. Não tem segredo, entendeu? É só você ter uma guitarra com captadoras rumbucas, né, captadoras de qualidade, usar uma fonte boa, né, blindar a sua guitarra, usar cabos bons e na sua carro ter um aterramento. Tendo isso aí eu posso garantir, não tem perigo de sua guitarra ficar com ruído, né. Ou seja, se não, eu poderia comprar o noise gate e colocar aqui, né, mas eu não vejo necessidade de colocar o noise gate nesses sete pedais. Não vejo necessidade alguma, porque não tem ruído propriamente. O ruído é muito pouco, é normal. É normal aquele ruído que não incomoda, de forma alguma incomoda. Mas se você ligar uma guitarra aí que não seja blindada, né, e as captadoras não sejam bons, já gera bastante ruído mesmo, né. E a principal coisa que eu tô falando aqui, em relação a essa questão de ruído, é a questão da guitarra, né, ser blindada, ter os captadores bons, ser blindada, e a fonte e os cabos. Pelo aterramento da carro até que passa, o aterramento ele é bom porque ele tanto impede, diminui bastante o ruído, quanto também ele serve pra diminuir aquele tipo de choque. Que às vezes você pisa sem sandália no chão, aí acaba dando aquele choque, né. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tem esse pedalzinho aqui, os outros pedais aqui, os outros pedais aqui são pedais de um preço, assim, já um pouco, né, mais caro. Mas tem também um pedalzinho barato aqui, esse booster aqui, na verdade, é um overdrive. Ele também, apesar de ser um pedal sacana, né, um pedal chinês, que é cópia de algum outro pedal que eu não aconselho que vocês comprem. Mas eu gostei dele, tem um som legal. Esse aqui foi uma época que eu tinha comprado uns pedais aí, não deu o meu certo, aí eu guardei. Agora eu coloquei esse set aqui e ficou bom. Ah, esse pedal aqui é barato, ó. Vou ligar ele. Porém, a guitarra tá blindada, ó. Após ser um pedal barato, não dá ruído, tá ligado aí, ó. O ganho no máximo, né, é um pedal de overdrive. Olha o som dele. Um. 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 Então aqui, ó. Um pedalzinho barato, né, super barato. Mas tem um som legal, né, e não produz ruído. É o mais importante dele aí. Esse pedal aqui é um pedal da Arkana, né, pedal chinês, fabricado na China. Eu não gosto de comprar produtos chinês, né, eu não gosto de comprar produtos chinês. Isso aqui foi uma época que eu acabei comprando os pedais, né, mas hoje eu não compro mais produtos chinês, né. E, assim, mesmo assim, é barato e não deixa de ser bom. É um somzinho bem legal. Então, pessoal, quanto é questão de ruído, é isso aí. Valeu? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a tirar essa questão de ruído do seu set. Sem pedal de noise gate. Mas se você quiser comprar noise gate só pra tirar esse pouquinho que tem aí, eu, no meu caso, não acho necessário, né. Mas se você julgar, você pode colocar. Agora, quando você tem um set com muito ruído aí, se você põe noise gate, vai acabar comprometendo seu som totalmente. Valeu. Beleza. Beleza.